Gente, vamos lavar a louça, mas eu e a Stephanie. Tu vai ajudar a mãe, Stephanie? Vai. Vai? Vai. Tá. Gente, eu faço assim. Eu vou lavando, enxaguando e aí eu pego a... Pra ela fingir que tá... Ela imaginar que ela tá me ajudando, né? Aí eu pego e coloco... Eu enxago as louças. Aí já dou pra ela colocar na bacia ali, ó. Pela bacia lá. Aí que é pra ela ficar me ajudando. Então vamos lá. Tu vai me ajudar, Stephanie? Vai ou vai me atrapalhar? Vai me atrapalhar. Ajudar ou atrapalhar? Ajudar. Ajudar? Uhum. Então tá. Então vamos lá. Tu gosta de lavar a louça? Eu gosto. Tu gosta de ajudar a mãe? Gosto. Quem é o amor da tua vida? Mãe. É eu? Amor da mãe. Então tá. Então vamos lá.